É o Zé Vaqueiro original Saí pra dar um rolé de moto e pra matar curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei na esquina A cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara Sentada na calçada, na frente de casa E a mãe dela tava do lado Não deu pra eu voltar, fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro O original Saí pra dar um rolé de moto e pra matar curiosidade Fui na rua dela E quando dobrei na esquina A cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara É hoje que eu bebo, é hoje que eu bebo Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro É hoje que eu b��s haste A cena que eu mesmo a morte